Por que eu não fiz essa sobremesa antes? Super cremosa, saborosa e o melhor de tudo gente, que ela é super refrescante. Vamos logo lá aprender a fazer essa delícia, vem comigo. Então no recipiente vamos adicionar uma caixa de leite condensado, aquela caixa de 395 gramas. Vamos adicionar também aqui junto com o nosso leite condensado, duas caixinhas de creme de leite. Duas caixinhas, aí nós vamos dar uma misturada aqui nesse creme de leite com o leite condensado. Gente, só de olhar aqui não tem como ficar ruim né gente? E para ficar melhor nós vamos adicionar leite em pó, uma xícara de leite em pó. Então mexa bem gente, mexa para a gente incorporar bem esse leite em pó nesse nosso creme. Misturamos legal gente, agora nós vamos colocar aqui o segredo desse nosso creme. Que é um pacote de suco, gente o sabor é de sua preferência tá? Eu estou usando aqui o sabor de laranja, mas vocês podem usar o sabor aí que você mais gosta. E bata bem, se você quiser você pode até mesmo levar no liquidificador, adicionar tudo no liquidificador e bater. Como eu não queria sujar o liquidificador, eu coloquei tudo aqui nesse recipiente tá bom? Agora nós vamos pegar uma forma, essa forma que eu vou usar aqui gente, ela já está untada com óleo, um pouquinho só para não passar gosto. E o número dela é o número 18. Então nós vamos despejar toda a nossa massa aqui nessa nossa forma. Gente, eu já quero convidar vocês a se inscrever aqui no nosso canal, já deixar aí o seu like, a sua curtida. E deixar um comentário dizendo o que vocês estão achando dessa nossa delícia, dessa sobremesa super refrescante e cremosa. Então agora gente, se você tiver uma tampa, vocês podem tampar, pode passar um plástico filme. E deixa na geladeira por duas horas até ela ficar bem consistente, bem durinha, tá gente? Então vamos passar, como ela fica cremosa, vamos passar a faca aqui na lateral. E vamos, claro agora, desinformar essa nossa sobremesa que é um sucesso. Olha só isso gente, que cremosidade. Então vale muito a pena você fazer essa sobremesa na casa de vocês. E lembra que tem que adicionar o segredinho lá, que é o suco, tá bom? O suco pra ele dar uma cremosidade nessa sobremesa. Olha só isso. Eu espero hein gente, que vocês tenham gostado dessa delícia de hoje. Se gostaram, já sabe, já deixa aí essa curtida, o seu like. E a gente se vê no próximo vídeo. Vou ficando por aqui, saboreando a minha sobremesa. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.